Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Vou fazer uma ligação aqui Vamos ver se está enxergando direito Vou achar mais tripé aqui Vou fazer um teste no inversor Vou testar ele E aproveitar o teste para fazer a ligação de 8S Explicar a ligação de 8S para vocês A questão aqui é simples Aqui a gente vai encaixar 8 dessa aqui Encaixar 8 dessa 3 Na verdade, desculpa gente É 4 dessa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza Vou fazer a mesma coisa aqui com mais 4 Não vai ficar muito grande, eu creio Mas vai ser a ligação por enquanto De 8S 22 Ampere Tá? Como eu tenho que testar o inversor Depois eu faço a de 4S 22 Ampere e a de 4S 44 Ampere Pronto, primeiro passo está aqui, ó Certo? Segundo passo Vamos dizer, gente, ó Que aqui é o primeiro polo mais, certo? Automaticamente eu venho com o polo menos Certo? E venho agora na ordem Próximo agora Eu venho com o polo mais Mais, menos, mais Eu vou com o menos agora Fazer essa ordem aqui Agora eu vou com o mais Beleza Agora eu vou com o menos de novo Agora eu vou com o mais E vai finalizar com o menos, certo? Legal Venho com a parte de cima aqui Do caixa Legal Beleza Agora como que eu faço A ligação das chapas Tá? Vou dar um exemplo Pra vocês aqui, ó Vamos desconsiderar Esses dois polos aqui, ó Vou dar uma fita aqui Pra gente desconsiderar Esse polo Vocês entenderem direito, tá? Desconsiderar esse polo, certo? Beleza Virando, ó Não importa se vira assim Se vira assim De onde você vir, certo? Eu sei, ó Que esse polo aqui é o menos, ó Porque as costas dele é o mais, certo? Eu desconsiderei aqueles dois polos, certo? Desconsiderei aqueles dois polos, beleza? Vou botar essa porquinha aqui, ó Vou botar essa porquinha aqui, ó Deixa elas pra outra coisa Afeitar que eu tenho mais chafinha aqui Vou fazer com a outra Ó, gente Eu sei que o de baixo aqui é o menos, certo? Beleza? Aqui é o início, ó Vamos iniciar pelo menos, certo? Eu vou impor essa chapa aqui São duas ruelas por parafuso, ó Cuidado nessa questão dela escapar pro lado, tá, gente? Vou pegar três por parafuso aqui, ó O polo mais, gente Ele é raso, tá? O polo mais, ele é muito raso Entendeu? Então, às vezes Vai ter que colocar três Coelhinha dessa, tá? Nesse modo de Parafuso aqui Nesse outro aqui Não tem necessidade Então, vou pegar a chavinha Para apertar Que dá um apertinho aqui já Deixa eu ver se é essa aqui mesmo É essa Eu já vou apertar, tá, gente? Eu não vou pôr Balanceador por enquanto, tá? Depois eu faço o balanceador Pronto Legal Vamos lá Ponto zero Mais Mais com menos Aí, gente É simples Vira Ó Seguindo esse polo aqui agora, ó Agora eu vou Mais com menos Lembrando que O mais Vocês põem três Vuelas Menos Vocês põem duas Vuelas Ó Põe o dedo aqui Para não correr Já dá um apertinho aqui Vou pôr duas Vuelas aqui no menos Agora Já vou dar um aperto Eu não vou Eu já vou Eu quero ligar o inversor Fazer um teste Legal Lembrando Começamos pelo menos, né? Nós temos O mais Menos Mais Menos Aí virou Virou, certo? Virou Mais Menos Lembrando De sempre Três Vuelinhas Para o mais Nesse modo aqui Quando for um modo Paralelo e série Vai mudar Essa questão das Vuelinhas, tá? E às vezes Vai ter que comprar Um outro parafuso Que esse aqui não dá A altura Tá? Necessária Tá? Vamos fazer desse jeito Explicando a ordem Para vocês aqui Depois Com o tempo Vocês vão fazer Totalmente diferente Vocês vão vir Um exemplo Já meter as quatro chapinhas Aqui, ó Deixando Quatro para cá Duas para cá Duas para cá Futuramente Você vai pegar a prática Tá? Você já faz Já no zoniômetro Sem fazer A intercalação Certo? Legal, ó Certo? O que vai acontecer Aqui agora A gente vai Mais com menos Ó Mais com menos Não tem segredo A única diferença Aqui É a partir do momento Que você achou O ponto de início Que eu tampei Aqui Vocês entenderam Iniciei pelo negativo Negativo fica solto Que vai ser o cabo Para a bateria Para o inversor Certo? E eu vou iniciar Lá no mais Ó, gente Ó É uma onda É uma ondinha Que vocês fazem, tá? É uma onda Menos Mais Aí vem Liga com Mais com menos Fica mais Mais com menos Vem fazendo as ligações Aqui a gente vira Porque eu estou fazendo ele Aqui é três ruelas Peraí Estou conversando aqui Falando se eu esqueci A gente faz a ligação aqui Ó A gente acaba esquecendo De fazer o que? Ó Agora eu vou para o segundo ali Mais Com menos Mais menos Ó Lembrar sempre De cuidado Para não bater uma chapa E fechar curto Porque você acaba Fipocando a sua célula E perdendo a sua célula Se você não tiver nenhuma reserva Para substituir Já era Eu tenho duas reservas ali Mas eu estou muito cuidado Com isso Legal Virou para cá Certo? Eu tenho que ir para onde agora? Eu tenho que desvirar ela E Continuar, né? Vou fazer a continuação Aqui agora De pegar mais chapinha Na outra O estilete Bom, agora a gente vem Estacar Lembrando sempre das três Duas velinhas Porco Ou elas, né? Porco Mais Duas No menos Dar uma fechadinha aqui Tentar subir essa cadeira aqui Está muito baixa Muito baixa a cadeira Espera aí Eu já estou apertando Eu só vou testar o inversor Fazendo 24 volts Pronto O que vem depois do menos aqui? Menos com mais E eu tenho que ir lá embaixo Virar de novo Aqui já vai ser o final Desse Lado aqui Certo? Aí No desenho Com o desenho Aqui agora A gente consegue No finalizar Fica mais visível A questão Da ligação Você pode chegar E meter as chapinhas Já Direto Na ordem Agarrando Vou tentar fazer esse vídeo Rapidinho Porque eu tenho que buscar Um moleque na escola Vou apertar Vou apertar Dá um aperto aqui Razoável Legal Agora vamos para A última ligação Não pipocou Né gente? E agora não Deu faísca Então está certo Depois eu vou pegar Um multímetro ali E vai ver a voltagem No final Vou fazer um mais Aqui já Cuidado gente Cuidado para a chapa Não bater Do lado Do outro lado Virar e bater Ela é como se tivesse Algum pininho aqui Para proteger Ela de fazer Essa virada Súbita Batei Ela cola E você tem que Catar com uma coisa E bater para descolar E depende do tempo Para ela ficar Ela estraga a célula Tá? Legal Finalizou Vamos medir Quanto que está dando Aqui agora Eu não sei se o vídeo Ficou bom Mas vai assim mesmo 27 volts Correto Deixa eu tentar acender A luz aqui Para vocês verem 26 ou 27 Perfeito Legal Vou fazer a ligação Aqui Primeiro Aqui dentro Inversor Até só testar Isso aqui Tchau Aqui eu vou isolar uma ponta, porque eu vou cortar aqui e isolar. Fazer a ligação aqui. Vou fazer um borne aqui. Vou fazer um borne aqui. Vou ligar o menos, vou até colocar esse aqui para ligar o menos. Vou pegar a chavinha ali. Vou pegar a chavinha ali. Está ligado. Vocês viram, o negócio está em pouco de corrente aqui. Está direto, né? Cuidado, gente, para não bater chave, tá? Cuidado para não bater chave. Estou medindo o trafuso aqui, fica chato. Por isso que eu fui devagarzinho, porque eu sabia que ia dar alguma coisa. Ligou. Realmente o bagulho dá uma faísca monstra. Já está funcionando aqui. Já tem 110. Vamos testar o 110. Está saindo. Se não estou enganado, vai ser a cedros. 220. 230 volts. Certinho. Dá para ver aí. Gente, eu não estou fazendo muito... Só um teste rápido só. Ele está piscando o AC. Eu quero fazer um teste agora com... Depois com uma saída de carga. Aqui está. Está nem barulho, nem ligou o escuro. Pessoal, vocês entenderam aqui? Eu vou fazer vídeo com mais calma, tá? É só um videozinho rápido e objetivo. Só para ligar isso aqui, tá? Beleza? Fui. Vai sair os vídeos tudo certinho, tá gente? Foi só para ligar aqui. Vamos tentar ver... Tentar andar para... Vai andar para baixo. 26 volts. Não tem carga. Está só o consumo... Do inversor, não é isso? Bonito o display, hein? Esqueci a informação. Enter. 2.5 Aperta, gastando a bateria. Em vazio, moleque. Pessoal, deixa o like, se inscreva. Vai sair os vídeos do bichão aqui. Até configurando, tá? Estou até configurando, tá? Tchau.